O conceito de Reto, Linga e Alshada, que a gente está estudando agora, terminando o capítulo 1, em algum grau, amarrando o capítulo 1, é você sempre pensar, quando você for encarar algum problema no Ayurveda, você pensar assim, quais são as causas que eu consigo associar isso? Essas causas vão estar em um nível mais denso, um nível mais sutil, um nível mais psicológico, nisso ou aquilo, porque muitas dessas causas vão estar em diferentes extratos de vivência, o fisiológico, o psicológico e espiritual, o carmico, o que você quiser chamar. Mas você elencar e você fazer um bom mapa na sua frente, quais são os processos que estão bombeando esse problema novamente, retroalimentando ele. Um segundo aspecto são os sinais, são as coisas que você de alguma forma consegue perceber, sinais e sintomas, que é Linga, tem um pontinho em cima desse N, que é qualquer indicador que você percebe a partir do problema. Então, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, essa dor de cabeça sempre acontece quando essa pessoa pisa em casa? Essa pessoa, dor de cabeça acontece quando pega mais sol? Essa dor de cabeça, ela martela mais? Ela dá mais agulhada? Ela tem horário? É quatro da manhã? Você, de alguma forma, verificar como que esses problemas estão se manifestando. E, a partir disso, a gente vai começar a ter a noção de qual vai ser o tipo de terapia, terapia. Aqui está escrito como drug, em inglês, alxadá. Alxadá é procedimento terapêutico. O alxadá aqui, nesse contexto, pode ser mantra, por exemplo. Pode ser ir caminhar, ok? Não necessariamente a alxadá vai ser uma erva para aquela pessoa naquele instante. É apenas quando a gente tem esses três aspectos se relacionando de uma forma importante que a gente consegue fazer um processo terapêutico adequado. Porque, muitas vezes, a gente fala assim, ah, você está cuidando só dos sintomas. Você não está indo na causa do problema. Não já escutamos essa frase várias vezes? Como se você estivesse fazendo, digamos assim, absolutamente errado. O importante é você cuidar da causa. Se você não estiver cuidando da causa, você está fazendo uma terapia inadequada. Mas, assim, quem te disse que, naquele momento, a pessoa tem energia, vontade, disposição, capacidade de entendimento de que ela tem que cuidar da causa? Quem te disse que ela tem saúde para cuidar da causa? Cara, se ela tiver com a pele toda queimada, aquilo pode ser da razão kármica que for. Dificilmente ela vai estar podendo fazer o pude ou qualquer coisa que seja, só porque a causa é importante de cuidar. Essa frase é importante de anotar. Anota aí, por favor. Muitas vezes, você acalmar os sintomas, abre porta para você poder ter energia para minimamente cuidar das causas. Então, por exemplo, uma pessoa que está morrendo de dor de barriga, já está lá com o sistema digestivo totalmente ferrado, ok? Por mais que, eventualmente, você botar uma bolsa térmica ali, ou você, eventualmente, dá um purgativo para a pessoa ou qualquer coisa assim, não esteja cuidando das causas, você sentar para conversar com ela de que ela está emocionalmente assim, ou que ela está comendo assado, ela não vai ter ouvido, a dor vai estar gritando no sistema mental dela de tal forma que ela não vai ter nem capacidade de ter escuta terapêutica naquele momento, ok? Isso é muito importante, gente. Dor. Assume o volante do vata. Anota essa frase, ela é importante. Dor. Assume o volante do vata. O teu sistema nervoso, ele fica nervoso se você está sentindo dor muito consistentemente. Seja porque a tua cólica menstrual, etc. Então, às vezes, em um certo sentido, analgesiar dor momentaneamente, não como tratamento, mas como estratégia terapêutica, ajuda a pessoa a, pelo menos, conseguir te escutar. Ajuda a pessoa a ter prana disponível que não está sendo comido por dor. Dor, gente, destrói prana de balde, de tonelada, ok? De demolição. Então, quando a gente está cuidando de uma pessoa, ou da gente mesmo, a gente tem que sempre se perguntar o quanto que essa pessoa tem a capacidade de uma escuta terapêutica naquele momento. Escuta terapêutica no sentido de você não estar com um tamanho grau de desconforto que você quer explicar para ela, a razão kármica do Diotia para o problema que ela está vivendo, pode até ser certa. Mas aquilo é o final do filme. O filme não começa assim. Se começar assim, não vai ter o menor sentido. Vai ser uma cena que a pessoa vai olhar e vai falar, cara, não estou entendendo nada do que você está falando. Certo? Então, às vezes, a gente precisa, antes de querer tratar a causa, conversar com o sintoma e ver se o sintoma, ele está autorizando o prana no orçamento para a gente ter alguma capacidade de conversar com o tico e teco da pessoa. Agora, pelo outro lado, se você trata muito os sintomas, recorrentemente os sintomas, toda menstruação, não sei o que lá, toda primavera, não sei o que lá, toda viagem, não sei o que, não sei o que lá. E aquilo meio que se torna um aspecto infandonho, infadonho, que você nunca consegue resolver a situação. Você sempre fica remediando, você sempre fica paliando o que está acontecendo. Aí já é um outro problema. E na perspectiva do Ayurveda, se você se contenta, se você se satisfaz em só, de alguma forma, a paz igual aos sintomas, sem se perguntar de onde elas estão vindo, você não está fazendo um processo terapêutico completo. Que é uma das principais críticas que, digamos assim, as pessoas que procuram o Ayurveda, tem relação à medicina bioquímica, ou qualquer coisa que seja. Na medicina bioquímica, muitas vezes, você tomou a aspirina, a dor de cabeça passou, você está curado. Certo? Por quê? Dentro da visão bioquímica, a doença é definida como um quadro definido de sintomas. Quando você tem um quadro sindrômico, que é dor de cabeça assim, é temperatura assado, é dor na parte do corpo assim, é esse efeito no assado, e esses sintomas, eles estão acontecendo? Enquanto isso está com... Atenção, essa parte é muito importante. Enquanto esses sintomas estão acontecendo, a doença está acontecendo. Não existe uma definição a partir de um fator causal bem definido. Você pode falar assim, ah, você quando pega a chuva, tem mais chance de ficar gripado. Ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda básico que a gente está nesse momento, no capítulo 1, a gente sempre vai ter como causa a seguinte ideia. Vata, Pita e Kafa, ao ficarem perturbados, vão perturbar o Agni com as suas gunas. O Agni perturbado não vai poder separar aquilo que é adequado para o corpo daquilo que não é adequado para o corpo. Com esse processo acontecendo de uma maneira inadequada, você vai ter uma diminuição da capacidade de produção de ódios naquele sistema. E isso vai levar ele a ficar doente. Então, eu sei que no capítulo 1 a gente falou Agni, 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 mas agora a gente já falou um pouco de Vata, Pita e Kafa, a gente já introduziu o conceito do Údios. Eu gostaria que vocês tivessem uma primeira, um primeiro arremedo, que é, a gente sempre tem que olhar como causas fundamentais, do ponto de vista fisiológico, como que Vata, Pita e Kafa está perturbando o Agni, como que o Agni perturbado parou de gerar ódios, como que, digamos assim, a falta de ódios vai fazer com que, de novo, um Vata, Pita e Kafa perturbado destrua alguma estrutura, um dado. A gente ainda não está entrando muito detalhadamente nesse processo fisiológico, mas é importante que vocês entendam a visão do Ayurveda do processo de adoecimento nesse nível mais denso, tangível, que é o que a gente está conversando. Ok? E nesse lugar, nesse instante, a Úxada vai ser principalmente aquilo que conserta Vata, Pita e Kafa, para que o Agni volte a funcionar. Para o Agni voltando a funcionar, ódios voltar a ser restabelecido no sistema e você ter um processo fisiológico que promova uma imunidade. Eu falei humanidade, isso também, mas isso já é um papo mais velho que não, mas para a gente aqui é imunidade o aspecto central. Então, o que a gente está, digamos assim, amarrando, costurando, dando um nó? Quando a gente está com alguma rotina, alimentação ou qualquer coisa que seja, qualquer fator que estiver perturbando a nossa saúde, a gente na nossa cabeça, no rewind, a gente vai perguntar, em quem Vata, Pita e Kafa isso está batendo? Aí, a partir disso, a gente vai ter uma parte na nossa cabeça que a gente não necessariamente vai ter que explicar para todo mundo, o que é, isso perturbou o Agni, o Agni foi incapaz de manter o processo de transformação da informação em dados. O dato virá o Odis, que é o objetivo final do Ayurveda, produzir os dados para eles serem reconstruídos e refazer o Odis. Quando esse processo parou de funcionar, você vai ficar doente quando um Vata, Pita e Kafa bater em alguma estrutura do teu corpo. Mas, na nossa linguagem, assim, do que a gente vai falar para a pessoa vir de regra, a gente vai explicar para ela o seguinte, o nosso metabolismo ficou desarranjado porque alguns reguladores metabólicos ficaram perturbados. E esses reguladores metabólicos perturbados, eles fizeram com que o metabolismo não ficasse regulado adequadamente. E o metabolismo não regulado adequado deixou o teu sistema fraco para ser contaminado por Covid ou qualquer coisa que seja. Então, com esse conceito do Trisutra, que é reto, linga e alxada, para o nível que a gente está conversando de Uptivyapachrayatikitsa, que é, digamos assim, o que a gente, no geral, chama de Ayurveda, a gente começa a abrir porta para a seguinte ideia. Saúde gera imunidade. Isso é uma coisa que a nossa medicina ocidental, ela não tem muito nítido como que o processo de imunidade, de novo, imunidade, ele é formado. Essa é uma contribuição muito interessante do Ayurveda. Então, a suprema medicina, no ponto que a gente está conversando aqui, é ódias. Quanto mais ódias você tem, menos você fica doente. Quanto mais a gente consegue perceber os sintomas do nosso Agni saindo da rota, mas a gente fala, daqui a pouco, isso vai significar um processo de perda de ódias. E com o processo de perda de ódias, a gente vai ficar doente. Então, mais do que tratar a doença, o Ayurveda quer tratar o seu processo de vias ao adoecimento. Onde você fecha todo esse circuito. Existe Vata Pitcafa enquanto reguladores metabólicos. Esses reguladores metabólicos ainda estão sempre sustentando a relação metabólica geral do Agni. O Agni, quando está funcionando adequadamente, ele vai fazer uma resultante de transformação de informação até um nível perfeito de imunização metabólica, imunológica. E quando a gente começa a ficar com o Agni perturbado agora, daqui a um mês que seja, pode ser que a gente pegue uma gripe, que foi por conta de uma semana que você passou zoado e você não deu tempo do teu sistema se restabelecer. Por exemplo, ontem, anteontem, qualquer coisa assim. Eu não sei se eu saí da oleação ou o que foi e eu estava com uma íngua assim na garganta e dei um espirro. Ah, foi tipo, depois do surf ou qualquer coisa assim. Aí, ao invés de seguir o dia normal, eu falei, cara, meu corpo aqui está dando sinal de que ele está no borderline. Um passinho mais para lá, ele vai cair numa gripe. E aí, o que o Ayurveda faz? Ele vê aquele primeiro espirro. Ele vê aquela primeira ardência no olho. Ele vê aquela primeira sensação de calor. Isso daqui significa que meu Agni está correndo atrás do sistema para ver se ele consegue evitar uma infecção. O que eu vou fazer? Eu vou descansar, porque meu Odis está baixo. Sem Odis, qualquer peteleco já faz uma gripe. Então, na medida em que a gente entende essa relação de vata-piticafa, Agni e Odis como um processo dinâmico, a gente dá muito mais valor a algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de meio que um pré-resfriado, um pré-gripe, etc. E a gente vai sustentando a nossa saúde nesse conceito de sócio-tavruta, que é o tema da nossa sessão, que é você promover a sua saúde e proteger a sua saúde. Esses dois conceitos estão importantes dentro de sócio-tavruta. você fazer tudo o que é certo para quando você está muito certo, mas você também dá um break e fala, ó, vamos fazer uma blitz aqui, porque senão o sistema vai desandar. Deu para pegar um pouco essa ideia do management, do gerenciamento da nossa nível de vitalidade, como que isso é muito importante para o nosso dia a dia. se a gente deixa passar essa, digamos assim, essa baleia do sócio-tavruta e a gente não entende esse aspecto de cada dia vendo quando a nossa, no meu caso, é a garganta. Ou o teu, que seja, você tem um bioindicador que mostra quando a tua saúde está ficando frágil, você está com baixo ódio. Aí começa a observar isso e vê como ele é um alarme importante para o teu corpo não ser assaltado. Perguntas? Perguntas?